Você já viu uma mosca presa dentro de um quarto, ou principalmente da cozinha, e aí ela vê a claridade e ela vai no vidro e pá, bate. Aí ela volta, voa um pouquinho, daí ela olha o vidro, pá, bate. Já viu isso acontecer? Às vezes acontece, você fica observando e você não aprende nada com isso. Mas nós tiramos um grande aprendizado. A mosca, ela é inconsciente. Nós somos racionais. Não adianta você ver e achar que ela é uma passagem, você vai a primeira vez e pá, mete cabeça, não passou. Você vai a segunda vez, pá, faz a mesma coisa, deu errado. Sabe o que você tem que fazer? Muda. Não deu pra sair pela janela, vai pela porta. Ah, Cris, é muito simples. Não, não é simples. A vida não é fácil nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Não estou falando que é fácil, mas mude a sua atitude. Você está fazendo, você está vivendo de tal maneira que não está dando certo? Seu casamento não está dando certo? Seu relacionamento com seus filhos não está dando certo? O seu emprego não está dando certo? O que que está tendo de problema na sua vida? Não estou falando pra você abandonar. Não é isso. Estou falando pra você mudar. Você pensar o que você está fazendo e mudar o seu comportamento. Fácil mudar de comportamento? Não. Difícil. Porque nós já estamos acostumados. Você não começou a se comportar assim do dia pra noite. Isso já é algo que está dentro de você. Mas se não está dando certo, mude. Você está falando todos os dias com seu marido aquilo, falando aquilo, falando aquilo, parece que é um ogro, né? Misericórdia. Entra no ouvido, sai no outro. Mude. Mude a maneira como você está falando. Fale a mesma coisa de uma forma diferente. Com o seu filho, com o seu patrão. Cris, como se faz isso? Você vai ter que aprender. Você vai ter que ir em busca de conhecimento. Esse vídeo não é necessariamente pra eu poder te ensinar isso. Em outros vídeos aí no canal eu te explico. Mas esse não. Esse é pra falar, mude. Eu e você somos racionais. Se essa estratégia não deu certo, Deus nos deu sabedoria, inteligência e pedimos, tenhamos que pedir orientação a Ele. Peça pro Espírito Santo falar com você. Usar algum canal, alguma maneira, falar com você através de sonhos. Enfim, de alguma forma falar com você. Pra que você mude a sua estratégia. E mudando a sua estratégia, você vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. E eu te aguardo amanhã ao meio-dia com mais uma palavra de fé e esperança. Para te ajudar e me ajudar nessa caminhada. E se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo agora na vinheta.